Você consegue perceber algo diferente nessa gameplay de Pokémon Scarlet and Violet? Esse é o jogo rodando com um mod de 60 FPS, que torna toda a movimentação bem mais fluida. Obviamente, por exigir muito poder de processamento, esse mod só pode ser aplicado no emulador para PC, e o Nintendo Switch provavelmente derreteria se você tentasse aplicar algo assim nele. Você acha que Pokémon Scarlet and Violet ficaria ainda melhor se rodasse nativamente desse jeito?